Pega a pipoca, pega o caderninho, a caneta, o lápis e bora que o vídeo de hoje é vídeo de favoritos do mês Então se tu caiu de paraquedas aqui nesse canal do YouTube, seja muito bem-vinda, muito bem-vindo Eu sou a Joyce, tá vendo já a animação, né? A animação da pessoa É pra te dizer que simplesmente o vídeo de favoritos deste mês, de janeiro de 2022, já começa assim, gente Com coisas espetaculares, coisas maravilhosas de verdade Falando nisso, eu acho que olhando aqui pra minha bancada, eu acho que eu esqueci alguma coisa, tá? Mas enfim, se eu esqueci nesse mês, pode ter certeza que aparecerão no mês seguinte Bom, gente, preciso começar dizendo que tem muita coisa cabelística pra gente falar Mas eu vou começar por sabonete corporal E eu quero mostrar pra vocês, gente, assim, ó Todos os vídeos de comprinhas, né? Vocês veem vídeos de comprinhas aqui no canal Deixa aqui pra mim já nos comentários Ah, falando nisso, né? Lembra de se tu gosta desse tipo de conteúdo aqui no canal Lembra de deixar o teu like, de te inscrever, de ativar o sininho de notificações De ficar comigo no Instagram e no TikTok também Porque eu estou amando criar conteúdo pra todas as redes sociais Enfim, se tu assiste os vídeos de comprinhas por aqui Tu já deve saber que eu tenho a coleção, né? Eu acho que a coleção, não sei se comprei todos Comprei uns três desse lançamento aqui da Lux Que é o Essências do Brasil Lux Botanicals Gente, este aqui é o meu favorito, tá? Eu não usei muito ainda os outros pra dizer pra vocês se é ou não São ou não favoritos Mas este aqui, gente, Flor do Cajueiro Ai, que coisa boa! Vocês sabem que eu amo sabonete líquido corporal, né? Eu amo um banho cheiroso, gente E este aqui, sensacional! Olha aqui, já tá quase no final O negócio já tá quase no final de tanto Gente, eu taco o negócio naquela esponjinha, sabe? E uma coisa legal de dizer pra vocês é o seguinte Que eu gosto de utilizar esses produtos, assim, sabonete líquido na esponja, tá? Não é botar assim e espalhar no corpo Parece pra mim que ele não faz o mesmo efeito do que se eu uso naquelas esponjinhas, sabe? No próximo mês eu favorito as minhas esponjas pra mostrar pra vocês também Bom, gente, este aqui também eu gostei demais Que é o Monange, sabonete líquido detox, capim, limão e gengibre E eu tenho ele também, o hidratante corporal, tá? Eu digo pra vocês assim, gente, isto aqui é sensacional! A fragrância disto aqui é incrível Eu não trouxe o hidratante corporal também Mas eu trouxe este aqui e digo pra vocês Se tu for comprar o hidratante também, ele é incrível Maravilhoso, perfeito Nossa, muito bom mesmo Este aqui é o detox, capim, limão e gengibre da Monange Ó, maravilhoso de verdade O cheiro dele é incrível Gente, assim, eu não sei dizer pra vocês, tá? Qual é o que eu mais gostei Mas eu acho que... Ah, eu acho que é o flor do cajueiro Acho que é o flor do cajueiro da Lux Acho, tá? Mas é aquela coisa Depende muito do banho Depende muito do banho, é ótimo, né? Enfim Sabonete facial Gente, eu tô amando usar Principalmente agora no calor Esse produto aqui da Biore Que é o Marshmallow Whip O Facial Cleanse & Cool Que ele é com um mentalzinho na pele, sabe? Ele fica assim mais... Como é que eu vou explicar? Refrescante Essa é a palavra Ele fica mais refrescante na pele É delicioso Ah, coisa boa! Sabe aquela coisa assim? Ele é um sabonetinho espuma da Biore Não é barato Mas eu digo pra vocês Vale cada centavo, tá? Vale cada centavo, aliás Temos que ter um vídeo novo De vale cada centavo, né? Tenho que me lembrar de colocar isso Na minha aqui Nas minhas listas de gravações Pra vocês Porque tem muita coisa incrível Que vale cada centavo Que não é barato Mas que tu precisa conhecer Precisa anotar ali Pra ir riscando E ir conhecendo esses produtos Um outro sabonete, gente Que eu amei usar Continuo amando usar E agora posso dizer pra vocês Que aqui no Rio Grande do Sul A gente tá fazendo 60 graus Pode ter certeza disso Que tá fazendo 60 graus É uma coisa assim Nada para na pele Nada fica bom na pele Então por isso eu trouxe pra vocês O que eu tenho usado E esse sabonete aqui É assim, ó Maravilhoso no inverno Maravilhoso no verão Revitalift Hialurônico Gel de limpeza hidratante Maravilhoso Maravilhoso Sensacional Digo pra ti Se tu ainda não conhece ele Conheça Porque vale muitíssimo a pena Vou mostrar um produto pra cabelo, tá? Esse produto aqui, gente Salva o meu cabelo Principalmente depois da academia, sabe? Se eu não quero lavar o cabelo Eu aplico ele Que é o Love in this hair Shampoo a seco Com a fragrância de maçã do amor Da Rica Eu não conheço as outras fragrâncias Já ouvi dizer que são muito boas Todas E esse daqui é um shampoo a seco Sabe? Ele deixa sequinho Deixa cheiroso o cabelo Parece que já é um shampoo a seco Com perfume pra cabelo Falando nisso, gente Eu ando muito curiosa Pra testar perfumes pra cabelo Se vocês tiverem algum Pra me indicar Deixem aqui pra mim nos comentários Que eu quero demais testar Tem um produto Que é daqueles ricos, assim Da L'Oreal Que eu digo pra vocês que é riqueza, né? Receber L'Oreal Que é L'Oreal Professional Absolute Repair Oil Esse produto aqui, gente Ele é simplesmente incrível Ele repara as pontinhas Ele é assim Ai, tô amando usar, tá? Coloco bem Mas bem pouquinho, gente Assim, produto no cabelo Esfrego bem nas mãos E aplico nas pontinhas Dos meus cabelos Está assim, ó Ele é cheiroso Ele é gostoso de passar Nossa, só tem um detalhe, tá? Cuidado na hora de passar Não exagerem Porque vocês vão ver, assim Que o negócio é pesado mesmo Ele funciona, sabe? Ele é aquele produto Que se tu souber usar Ó, ele deixa o cabelo solto Mas se tu não souber usar Vai pesar no teu cabelo Depois eu preciso mostrar pra vocês Gente, esse produto aqui Me surpreendeu, tá? Faz poucos dias que eu estou usando ele Mas ele entrou já nos favoritos do mês Porque simplesmente me surpreendeu Esse Hydro Boost Ou Hydro Boost Serum Hidratante Concentrado Da Neutrodina Gente, isso aqui, assim, ó Isso aqui é o produto Que a pele oleosa vai amar Vocês, assim, vocês que tem pele oleosa Vocês vão simplesmente Se apaixonar por esse produto Ele é melhor do que o Yalub 5 Da La Roche Em que sentido, tá? Não é melhor O toque dele É um toque que tu consegue Se ficar durante o dia Entende? Ele não fica tão pegajoso na pele Ele fica mais seco Então, isso me ganha Mesmo eu não tendo a pele oleosa Eu digo pra vocês Eu detesto, gente Mas, assim, ó Eu não suporto ficar Com aquele negócio Pegando na minha pele, sabe? Aquela coisa pegando na minha pele, assim Por isso que eu nunca aconselho Pra vocês A usarem o óleo de rosa mosqueta Durante o dia Ele não é um óleo fotossensível Mas eu digo pra vocês, assim, ó Eu não consigo ficar com ele Durante o dia Então, por isso também, tá? E é claro, né? Pra prevenir, enfim Que tu tenhas aí Algum tipo de queimadura Enfim, né? Vai saber, né, gente? A gente quando tá lidando com óleo Eu acho mais aconselhável Realmente usar Durante a noite Já entrei no óleo de rosa mosqueta, né? Vocês viram nisso Eu já usei, gente Como eu disse pra vocês Poucas vezes Esse produto Tô usando, né? Mas Eu falei pra vocês nele Eu gravei vídeo Agora, recentemente Inclusive, se tu não viu esse vídeo Tá sensacional Vou deixar aqui no link Pra que tu possas ver Esse daqui É o Serum da Neutrodina Esse Hidro Boost Ai, gente Assim, ó Maravilhoso, tá? Aliás, não tem nenhum produto Dessa linha da Neutrodina Hidro Boost Que eu não tenha gostado Não que eu me lembre Então, digo pra vocês Sensacional Teremos vídeo sim De 30 dias de uso E o Jônio Tá usando esse produto Pra contar pra vocês Um outro sabonete Que eu preciso compartilhar com vocês Gente, que assim, ó Eu amo esse produto E eu tinha esquecido Quanto eu amo E vou dizer pra vocês, tá? Essa daqui É uma nova fórmula Então eu tô gostando mais ainda Que é o Baby Dove Hipoalergênico Sabonete líquido Da cabeça aos pés Ai, gente Assim, que cheirinho delicioso Pra lavar o rosto Pra lavar o corpo Eu uso ele também Como meu sabonete corporal Ai, é incrível É deliciosa a fragrância Amei demais Tô amando demais Esse produto aqui Óleo de rosa mosqueta Eu vou favoritar, gente O da Dalla Porque assim, ó Eu amei a embalagem Eu amei a textura do óleo Eu amei que ele é 100% puro Que ele é prensado a frio Simplesmente amando Este óleo de rosa mosqueta Da Dalla Inclusive, vou deixar pra vocês No box de descrição A gente tem cupom de desconto Também lá na Dalla Enfim, o vídeo não é patrocinado Tá, gente? Favoritos do mês Assim, ó Nunca, jamais tem nada De patrocínio Enfim Deixa eu mostrar pra vocês A embalagem Aqui no Zoom Que vale a pena, né? Se você ainda não viu Vou deixar aqui o vídeo linkado também Porque vale muito a pena Tu assistir Ele é incrível Esse produto aqui É bem incrível De verdade, tá? Ó Esse daqui Ai, gente Assim, ó Bom demais, tá? Bom demais Esse óleo de rosa mosqueta Amei Amei A embalagem dele É prática Tem 15ml de produto Ah, adorei Preciso compartilhar contigo Um protetor solar Que vocês me pedem Há muito tempo Pra eu testar Que é o Foto Protector Da Sdim Oil Control Textura ultra leve Em fase aquosa Ele é o Fusion Water Na cor média Eu não sei, gente Se esse produto tem De outras tonalidades Mas eu uso o médio Eu gosto de usar o médio Pra ficar mais escurinha mesmo Agora eu tô mais escura Do que o protetor Mas tá tudo certo E eu digo pra vocês Esse daqui é o com cor E eu já estou providenciando O sem cor também Pra eu testar E digo pra vocês assim, ó Maravilhoso Maravilhoso Tapa todas as minhas manchinhas Que é isso que eu gosto, né? Que um produto faça Ele tapa todas as minhas manchinhas Essa daqui é a embalagem dele Fácil, prática Dá pra botar ali dentro da bolsa Da Necessaire Ai, assim, ó Amo esse produto aqui Estou amando ele E vim aqui indicar Com toda certeza Bom, daí eu indiquei Um protetor solar com cor E agora eu vou indicar Um protetor solar sem cor Que é assim, gente Ai, eu amo esse produto aqui O meu já está quase no fim Eu ainda não encontrei Novamente na farmácia Que é o Nivea Sun Triple Protect Extra Radiante Como é que é o nome dele? Pele sensível Se eu não me engano Acho que é isso Mas enfim, gente É esse daqui É a versão rosa Desse protetor solar da Nivea Ele é maravilhoso Ele contém extrato de rosas Na composição dele Ah, ele é maravilhoso Ele é gostoso Ele não escorre na minha pele Deixa a minha pele hidratada Bonita Esse daqui E claro, né Se tu tens aí uma pele oleosa Tem a versão dele Ó, eu encontrou A gente tem vídeos aqui no canal Falando sobre eles E vou dizer pra vocês Maravilhosos, tá? Aliás, os três da linha São incríveis Só realmente eu não estou Encontrando mais ele Pra vender Foi só uma vez ali, gente Eu fui ali Comprei Publiquei o vídeo Nunca mais eu vi Os produtos nas farmácias Mas quem sabe, né A Nivea já Coloque eles aí Em profusão Pra vender Falando em Nivea, né Então vou favoritar pra vocês Este produto aqui Que é o Aqua Rosé O creme hidratante em gel Gente, isso aqui é Muito maravilhoso, tá? Contém água de rosas orgânica E ácido hialurônico E digo assim, ó Pra vocês Tá quase no finalzinho já Meu potinho Que Fragrança incrível Textura maravilhosa Gostei demais Desse produto Esse daqui Então é o pote dele Gosto do pote Que não é um pote de vidro Que se cair no chão Não quebra Então Ai Gosto demais Enfim Estou amando De verdade Creme hidratante Eu selecionei aquele ali Que realmente foi o que eu mais usei E o que eu mais gostei de usar Durante agora Esse último mês Mas eu digo pra vocês assim O meu favorito Dos favoritos Aquele produto Que se eu tô com preguiça Sabe? Eu removi a maquiagem Tomei banho Lavei meu rosto Enfim Rotina noturna Ai, não tô com vontade De fazer rotina noturna Gente Eu uso só isso aqui, tá? Só isso aqui Grace One Perfect Milk Da Cozé Ele é Sensacional Essa loção aqui Ele é 50 mil funções em uma Eu tô devendo vídeo Pra vocês Falando sobre ele E eu recebi agora Da Vitaly Beauty A versão também Branca Que provavelmente seja igual Ao Grace One O V Só que é Líquido também Gente O líquido é muito mais gostoso Do que o pote Lá, o creme Ele é mais pesado, sabe? O creme é mais pro inverno E esses produtos aqui São mais pro verão Gente, assim, ó Amei esse produto aqui E claro, né Potencializo ele Com óleo de rosa mosqueta Mas se eu tiver com preguiça de tudo Eu não potencializo Coloco só ele na minha pele E a minha pele tá linda Maravilhosa A corda Incrível E essa biqueira aqui, gente Que é essa biqueira aqui Essa válvula pump Que depois tu pode enroscar ela Sabe? Tu coloca um pump assim E ela enrosca todinha Pra levar em viagem Já levei ela Pra São Paulo Comigo Essa embalagem aqui Não teve problema nenhum Enfim Amei Quero mostrar pra vocês Um negócio muito legal Da Vicky Que eu amei também Mostrei pra vocês Num vídeo de comprinhas Que é o Vapo Banho Da Vicky Que é esse Vapo Banho Isso daqui, gente É vapores relaxantes Pra tu colocar no banho Tu coloca lá Essa pastilhona Assim Tu coloca ela Dentro do box Na hora que tu for Tomar banho Num cantinho Claro, não direto na água Num cantinho assim Do box Pra que pegue água E larga aquele cheiro Maravilhoso Já faz um relax mesmo O teu banho Fica outro Amei este produto Aqui da Vicky Assim Simplesmente Incrível Amei de verdade Agora Vou te mostrar Então A minha água micelar Da Bioderma Que está no finalzinho Porque essa daqui É a minha bebezinha Dela Tá vendo Ai, gente Acabou até a pequenininha Que eu tinha Que coisa séria Amo Essa daqui É a minha favorita Não só Desse mesmo Mas a minha favorita Da vida A água micelar Da Bioderma É incrível Ela não arde em nada Os meus olhos E meus olhos São muito sensíveis Então Favoritíssima Quero mostrar pra vocês Ai, eu não Eu não tô com Eu ia Eu ia aplicar agora Eu tô de batom vermelho Esqueci disso Então Eu quero mostrar pra vocês Esse produto aqui Da Nivea Que é o hidratante labial Morango Shine Da Nivea Coisa deliciosa, gente Esse daqui tá assim, ó Batendo ali junto Com o Amora Shine Com o Cereja Shine A cor dos lábios Fica linda Linda Fica bem naturalzinha, sabe Ainda mais agora Pra verão, assim Que a gente quer Aquela coisa bem fresh Lindo, maravilhoso Amei Esse daqui é indicado Pra crianças, tá Então pra quem quiser comprar É a versão da Bela Deixa eu colocar aqui de novo, ó No zoom É a versão da Bela É muito bonitinho A embalagem, né A criança precisava comprar Mas, enfim Ai, gente Agora eu vou mostrar pra vocês Os meus produtos pra cabelos Favoritos E já tava acabando esse vídeo, tá Mas fica comigo até o final Porque eu tenho uma coisa pra te contar Aqui no final desse vídeo Shampoo e condicionador da Dove Viu, gente Tem produtos que não estão bem Nos meus cabelos da Dove Mas esse aqui Maravilhosos Ritual de fortalecimento Nova fórmula Com abacate e óleo de jojoba Fantástico, tá Shampoo e condicionador Fantásticos Fantásticos Vale a pena tu testares aí Quem não se deu bem Com aquela linha Plants Eu acho que é Plants, né Da Dove Vai se dar bem com essa daqui Tenho certeza disso Investe nessa daqui Que eu já posso te dizer assim Amei 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 Tô amando E vou continuar usando ele Aliás, o shampoo já tá quase no final, né Porque eu uso muito mais shampoo Do que o condicionador E aí, gente Testei a máscara Maravilhosa Máscara de um minuto também Ritual de fortalecimento É uma máscara maravilhosa Gente, um pouquinho dela Ai, fragrância incrível também Me lembrei agora aqui, né Cheirando Ai, é maravilhoso Bom, mostrei pra vocês o que a gente encontra em farmácia, tá Que eu estou usando e amando E aí, gente Eu recebo do Japão Isso aqui nunca poderia ter sido me apresentado Nunca poderia ter me apresentado isso Chisubaki Ele é premium repair Shampoo Condicionador E máscara Premium repair Pros cabelos É a cara da riqueza É o cheiro da riqueza Os cabelos ficam Maravilhosos Gente, sabe aquele produto que tu usa no teu cabelo Que todo mundo da casa inteira Tá sabendo que tu tá tomando banho Esses produtos aqui Eu vou dizer pra vocês assim É lá da Vitaly Beauty, tá? Eu deixo pra vocês aqui o Instagram da Vitaly Beauty Vocês sabem que não é patrocinado Mas eles me enviam Então eu faço questão de compartilhar com vocês De onde que eu compro Ah, e um detalhe Dizendo pra eles lá no Instagram Lá no direct do Instagram Que vocês vieram através de mim Eles estão dando 10% de desconto, tá? É legal dizer isso pra vocês Porque ganhar um desconto aí Nesses produtos que já são assim, né? Bem mais caros Ah, gente Assim, ó Olha o que são as embalagens Olha o que é esse shampoo Com válvula pump, gente É muita riqueza É muita riqueza Pro shampoo É, parece shampoo de salão, né? Ah, coisa maravilhosa Não, gente Assim, ó Consegue superar todas as tuas expectativas Esse shampoo aqui E esse condicionador De verdade, assim, ó Eles superam todas as expectativas Só usando shampoo e condicionador Eu já estava apaixonada E usei uma vez apenas Esse aqui Que é a máscara E olhem o que é A riqueza da máscara, tá? Eu vou abrir aqui pra vocês verem dentro Porque bem pouquinho, gente Eu usei muito pouquinho Dá pra ver, né? Eu usei muito pouquinho A fragrância disso Nossa, é uma fragrância assim Misturada com algo cítrico Se vocês quiserem vídeo desses produtos Me peçam aqui nos comentários Porque eu trago Agora deixa eu contar pra vocês uma coisa Deixa eu puxar aqui, né? Minha cadeira aqui um pouquinho mais pra frente Pra contar pra vocês o seguinte Gente Eu fui pro sol, né? E a pessoa se queimou no sol E a pessoa protegeu o rosto Assim, protegeu o pescoço, né? Mas não protegeu o resto do corpo ali Só, né? Botou protetor solar Mas é aquela coisa, né, gente? A pessoa vai lá e quer ficar Com a cor do verão, né? Em cinco minutos E aí, eu... Não façam isso, né? Primeiro lugar, não façam isso A pessoa fala sobre beleza Sobre dicas aqui Pra cuidar da pele Falando isso Mas eu preciso contar pra vocês Sobre isso Porque realmente foi cômico E eu, gente, insisti em dizer pro Jôni Que eu não ia usar nenhum produto Que não fosse, assim, hidratante Dersane Que não fosse o Bepantol Pra corpo, né? Corporal Até posso contar pra vocês Os produtos que eu utilizei Porque, gente, eu tive quase uma insolação Quer dizer, acho que eu cheguei a ter uma insolação, né? Só daqui pra cima, assim, não tinha bronzeado Mas o resto... Ai, eu tô contando isso pra vocês Eu não era pra contar isso, né? Mas tá bom, gente, tô toda descascando Não importa Eu queria contar pra vocês Que sim Eu sou igualzinha a vocês Muitas pessoas eu sei que não gostam de sol Que, graças a Deus Não fazem essas artes, assim, né? Mas eu fiz E vim aqui contar pra vocês O que foi que salvou De verdade a minha pele, tá? Eu usei diversos produtos Mas o produto, assim, ó, gente Eu coloquei E acalmou instantaneamente a minha pele Então eu sei que, de repente Não vai ser tu que vai fazer isso Mas tu conhece alguém que vai fazer essa arte aí E foi este produto aqui, gente O Calamed Pós Sol Aerosol, tá? O Aerosol, gente Eu tenho no Calamed também o líquido Mas quando a pele tá machucada Não tem como passar produto Não é verdade? É, né? Ai, só eu mesmo aqui, ó Falando mal de mim no YouTube Eu mesma falando Gente, assim, eu fiquei Nossa, eu queria que vocês vissem, né? A cola, eu tô até puxando aqui Porque parece até que eu tô com um cascão, sabe? No pescoço E não tô Eu tô daqui pra cima, assim, ó Tá mais branco E daqui pra baixo tá mais preto Tá incrível, né? 50 cores de joice Mas enfim Deixa eu mostrar aqui no zoom Esse daqui, o Calamed Pós Sol Vale cada centavo Tua pele ficou vermelhinha, assim, ó Às vezes, gente A gente sai, né? De uma academia Com uma regata, uma coisa sai E fica com aquela vermelhidão na pele Esse produto aqui tira instantaneamente Assim, ó A dor É uma coisa incrível E eu só usei Depois que o Jôni insistiu muitíssimo Pra que eu utilizasse Porque ele também fez essa arte, né? Gente, assim, né? Duas pessoas querendo ter a cor do verão Elas moram na praia Mas elas precisavam ficar com a cor do verão Em um dia, né? E isso não se faz De jeito nenhum A gente mora na praia De... Coisa de criança, né? Mas enfim Vim aqui compartilhar com vocês Não me critiquem Porque eu já fui bastante criticada Pela minha mãe Pelo meu marido mesmo Enfim, né? Todo mundo me criticando Dizendo que não era pra fazer Mas eu fiz E realmente, tá? Aqui diz Alívio imediato Ação calmante e refrescante Hidrata a pele É assim, gente Ele não rende muito, tá? Principalmente pra pessoas grandes Como o Jôni Ele não rende muito Mas eu digo pra vocês assim, ó Sensacional, tá? É calamina rosada, né? Que se chama o Calamed E eu digo pra vocês assim, ó Maravilhoso Gostaram dessa notícia Que eu tive pra contar aqui pra vocês, né? Coisas que eu faço Que eu também faço Por isso que eu não tô usando Nenhuma blusa, assim Aparecendo nada aqui Porque a pessoa está simplesmente Descascando Ah, mas logo em seguida Já arrumo a minha cor aí Logo em seguida Já vou tomar um solzinho aí Mas bem protegido, tá? Prometo pra vocês Que dessa vez Eu não me passo no sol Espero muito que vocês Tenham gostado desse vídeo Que vocês tenham rido um pouco Tenham se divertido Que é exatamente essa função Dos vídeos de favoritos do mês Dos vídeos de comprinhas de farmácia Que a gente tem aí Essa proximidade maior Que vocês me conheçam Um pouco melhor também Enfim, se tu gostou desse vídeo Deixa teu like registrado Já compartilha esse vídeo Via WhatsApp Pra aquele amigo Pra aquela amiga Que também ama Assistir um vídeo De favoritos do mês Aliás, né? Se ele não amar Se ela não amar Já compartilha lá Já ajuda o canal aqui A crescer Cada vez mais Se tu ainda não for inscrito Nesse canal Eu te convido a tu te inscrever Ativar o sininho De notificações E por hoje é isso, gente Um super beijo Fiquem com Deus Muito obrigada Por terem assistido E por estarem aqui comigo E até o nosso próximo vídeo Tchau 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 Tchau